O Grande Conflito Capítulo 38 O Último Convite Divino Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. Apocalipse 18, versos 1, 2 e 4 Esta passagem indica um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia conforme foi feito pelo segundo anjo do capítulo 14 do Apocalipse, verso 8 deve repetir-se com a menção adicional das corrupções que tem estado a se introduzir nas várias organizações que constituem Babilônia desde que esta mensagem foi pela primeira vez proclamada no verão de 1844. Descreve-se aqui uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Em desafio às advertências que Deus deu, continuarão a calcar a pés um dos preceitos do decálogo até que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que se lança a sua palavra e a seu povo. Sendo os ensinos do Espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as restrições impostas ao coração carnal e o professar religião se tornará um manto para ocultar a mais vil iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. A respeito de Babilônia, no tempo referido nesta profecia, declara-se Os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 5 Encheu a medida de sua culpa e a destruição está a ponto de cair sobre ela. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia e antes de sobrevirem seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair para que não sejam participantes dos seus pecados e não incorram nas suas pragas. Esta a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e clamando fortemente com grande voz anunciando os pecados de Babilônia. Em relação com a sua mensagem, ouve-se a chamada Sai dela, povo meu! Estes anúncios, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dada aos habitantes da terra. Terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja pela observância do falso sábado. Apocalipse 13, 16 Todos os que se recusarem a conformar-se serão castigados pelas leis civis e declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte. Por outro lado, a lei de Deus que ordena o dia de descanso do Criador exige obediência e ameaça com a ira divina todos os que transgredirem os seus preceitos. Esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer a uma ordenância humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal de submissão ao poder a que prefere obedecer em vez de Deus. A advertência do céu é, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 9 e 10 Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. O sábado será a pedra de toque da lealdade pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ao passo que a observância do sábado espúrio em conformidade com a lei do Estado contrária ao quarto mandamento será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus é a guarda do verdadeiro sábado em obediência à lei divina uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres recebe o sinal da besta a outra preferindo o sinal da obediência à autoridade divina recebe o selo de Deus. Até aqui, os que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes considerados como simples alarmistas. Suas predições de que a intolerância religiosa alcançaria predomínio nos Estados Unidos de que a igreja e o Estado se uniriam para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus foram declaradas sem fundamento e absurdas. afirmou-se confiantemente que esse país jamais se poderia tornar outro que não o que tem sido defensor da liberdade religiosa mas, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrido e a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Em todas as gerações Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado tanto no mundo como na igreja mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis e a verdade clara e pura não é aceita. Muitos reformadores ao iniciarem seu trabalho decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia mas o Espírito de Deus veio sobre eles assim como viera sobre Elias impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras acerções da Escritura Sagrada doutrinas que tinham sido relutantes em apresentar. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava eles as falavam sem temer as consequências e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Ao chegar o tempo para que ela seja dada com o máximo poder o Senhor operará por meio de humildes instrumentos dirigindo a mente dos que se consagram ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito do que pelo preparo das instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão patenteados. Os terríveis resultados da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil as incursões do espiritismo os furtivos mais rápidos progressos do poder papal tudo será desmascarado. Por meio destes solenes avisos o povo será comovido. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas escutá-las com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Ao ir o povo a seus antigos ensinadores com a ávida pergunta são estas coisas assim? Os ministros apresentam fábulas profetizam coisas agradáveis para acalmar-lhes os temores e silenciar a consciência despertada. Mas visto que muitos se recusarão a satisfazer-se com a mera autoridade dos homens pedindo um claro assim diz o Senhor o ministério popular semelhante aos fariseus da antiguidade cheio de ira por ser posta em dúvida a sua autoridade denunciará a mensagem como sendo de Satanás e agitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam estendendo-se a controvérsia a novos campos e sendo atenção do povo chamada para a lei de Deus calcada a pés Satanás entrará em ação o poder que acompanha a mensagem apenas enfurecerá os que a ela se opõem o clero empregará esforços quase sobre humanos para excluir a luz receoso de que ilumine seus rebanhos por todos os meios ao seu alcance esforçar-se-á por evitar todo o estudo destes assuntos vitais a igreja apelará para o braço forte do poder civil e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos serão ameaçados com multas e prisão e alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem a sua fé mas sua perseverante resposta será mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro a mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias os que forem citados perante os tribunais defenderão desassombradamente a verdade e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se aguardar todos os mandamentos de Deus assim a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam destas verdades a conscienciosa obediência a palavra de Deus será considerada rebeldia cegado por Satanás o pai exercerá aspereza e severidade para com o filho crente o patrão ou a patroa oprimirá o empregado que observe os mandamentos a afeição será alienada filhos serão deserdados e expulsos do lar cumprir-se-ão literalmente as palavras de Paulo todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições segundo Timóteo 3.12 como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical alguns deles serão lançados na prisão exilados e outros tratados como escravos para a sabedoria humana tudo isto parece agora impossível mas ao ser retirado dos homens o espírito de Deus o qual tem o poder de reprimi-los e ao ficarem eles sob o governo de Satanás que odeia os preceitos divinos hão de acontecer coisas estranhas quando o temor e o amor de Deus são removidos o coração pode tornar-se muito cruel ao aproximar-se a tempestade uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo mas não tem sido santificada pela obediência à verdade abandona sua posição passando para as fileiras do adversário unindo-se ao mundo e participando de seu espírito chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e em vindo à prova estão prontos a escolher o lado fácil popular homens de talento e maneiras agradáveis que se haviam já regozijado na verdade empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé estes apóstatas serão os mais ativos agentes de satanás para representá-los falsamente e os acusar e por meio de falsos boatos e insinuações incitar os governantes contra eles neste tempo de perseguição provar-se-á a fé dos servos do senhor deram fielmente a advertência seguindo tão somente a deus e sua palavra o espírito divino atuando em seu coração constrangeu-os a falar estimulados por um santo zelo e forte impulso divino cumprem seu dever sem deter-se para calcular as consequências de falar ao povo a palavra que o senhor lhes dera não consultaram seus interesses temporais tampouco procuraram defender sua reputação ou vida todavia quando a tempestade da oposição e vitupério irromper sobre eles alguns vencidos pela consternação estarão prontos para exclamar se tivéssemos previsto as consequências de nossas palavras teríamos guardado silêncio acham-se cercados de dificuldades satanás os assalta com cruéis tentações a obra que empreenderam parece muito além de sua habilidade para levarem a termo estão quase a sucumbir foi-se o entusiasmo que os animava contudo não podem voltar então sentindo o seu completo desamparo se refugiam naquele que é poderoso em busca de auxílio lembram-se de que as palavras que falaram não eram suas mas daquele que os mandou dar advertência Deus lhes pôs a verdade no coração e não poderiam eximir-se de proclamá-la as mesmas provações foram experimentadas por homens de Deus nos séculos passados Wycliffe Huss Lutero Tyndale Baxter Wesley insistiam em que todas as doutrinas fossem submetidas à prova da bíblia declarando que renunciariam a tudo que esta condenasse contra esses homens desencadeou-se a perseguição com fúria implacável não cessaram todavia de declarar a verdade cada um dos diferentes períodos da história da igreja se tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo toda nova verdade teve de enfrentar o ódio e a oposição os que foram beneficiados por sua luz sofreram tentações e provações o senhor dá ao povo uma verdade especial quando este se encontra em situação difícil quem ousa recusar-se a publicá-la ele ordena seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo eles não podem permanecer silenciosos a não ser com perigo de sua alma os embaixadores de Cristo nada tem que ver com as consequências devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus assumindo a oposição caráter mais violento os servos de Deus de novo ficam perplexos pois lhe parece que eles motivaram a crise mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que sua conduta é correta e conquanto continuem as provações são fortalecidos para suportá-las a luta se torna mais renhida e acirrada mas a sua fé e coragem aumentam com o perigo seu testemunho é não ousamos tentar alterações na palavra de Deus dividindo a sua santa lei dizendo ser essencial uma parte ou outra não com o fito de alcançar o favor do mundo o senhor a quem servimos é capaz de nos livrar cristo venceu os poderes da terra a recear nos emos de um mundo já vencido a perseguição em suas várias modalidades é o desenvolvimento é o desenvolvimento de um princípio que subsistirá enquanto existir satanás e tiver o cristianismo poder vital ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas anjos maus o assaltarão alarmados de que a sua influência lhes esteja arrebatando a presa homens maus reprovados pelo seu exemplo unir-se-ão àqueles procurando separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações quando estas não surtem o efeito esperado recorre-se ao poder compulsório para forçar a consciência mas enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo essa influência governa ainda até certo ponto as leis do país não fossem estas e a condição do mundo seria muito pior do que ora é conquanto muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação o inimigo incita seus servos a que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a estas propostas com argumentos irretorquíveis assim um pugilo de homens sustará a poderosa corrente de males a oposição dos inimigos da verdade será restringida a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra quando for dada a advertência final prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar e algumas delas a aceitarão e manter-se com o povo de Deus durante o tempo de angústia o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória predisse com isto uma obra de extensão mundial e de extraordinário poder o movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os postos missionários do mundo e em alguns países houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século 16 mas isto deve ser superado pelo poderoso movimento sob a última advertência do terceiro anjo esta obra será semelhante a do dia de Pentecoste assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente a chuva seródia será dada em seu final para o amadurecimento da seara conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor como a alva será a sua saída e ele a nós virá como a chuva como a chuva seródia que rega a terra Oséias 6 3 e vós filhos de Sião regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus porque ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva a temporã e a seródia Joel 2 23 e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Atos capítulo 2 versos 17 e 21 a grande obra do evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início as profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do evangelho devem novamente cumprir-se na chuva seródia no final do mesmo eis aí os tempos do refrigério que o apóstolo Pedro esperava quando disse arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor e envie ele a Jesus Cristo atos capítulo 3 versos 19 e 20 servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu por milhares de vozes em toda extensão da terra será dada a advertência operar-se-ão prodígios os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão aos crentes satanás também opera com prodígios de mentira fazendo mesmo descer fogo do céu à vista dos homens apocalipse 13 13 assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se a mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do espírito de Deus os argumentos foram apresentados a semente foi semeada e agora brotará e frutificará as publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência todavia muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência agora os raios de luz penetram por toda a parte a verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido laços de família relações na igreja são impotentes para os deter agora a verdade é mais preciosa do que tudo mais apesar das forças arregimentadas contra a verdade grande número se coloca ao lado do Senhor do que tudo mais apesar das forças arregimentadas contra a verdade grande número se coloca ao lado do Senhor do Senhor